Desculpa aí. Leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição nº 46, barra 2019, em segundo turno, de autoria do deputado Noraldino Júnior e outros, que altera os artigos 62 e 90 da Constituição do Estado, para modificar as disposições relativas à concessão do título de cidadão honorário do Estado. Essa presidência avoca a relatoria e passo a emitir o parecer. parecer para o segundo turno da proposta de emenda à Constituição nº 46, barra 2019, de autoria de, tendo como signatário um terço dos deputados desta Assembleia, tendo como primeiro signatário o deputado Noraldino Júnior, a proposta de emenda à Constituição nº 46, barra 2019, que altera os artigos 62 e 90 da Constituição do Estado para modificar as disposições relativas à concessão do título de cidadão honorário do Estado. Aprovada em primeiro turno na forma original, a proposição retorna a esta comissão com a finalidade de receber e parecer para o segundo turno os termos do artigo 201, combinado com o artigo 189, âmbito do Regimento Interno. Ao apreciar a matéria em primeiro turno, o plenário aprovou a proposta em sua forma original. No reexame da matéria em segundo turno, ratificamos o entendimento exarado no primeiro turno, no sentido de que a concessão de título de cidadão honorário deixa de ficar a critério de um cargo majoritário para ser apreciada e deliberada por um corpo plural que representa os mais distintos setores da sociedade, tornando assim o processo de escolha da pessoa agraciada com a honraria mais democrática. Entretanto, com o intuito de aprimorar a proposição, notadamente no que diz respeito a um dos instrumentos de fiscalização do Poder Legislativo, em relação aos atos do Poder Executivo, apresentamos a seguir o substitutivo nº 1. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno da proposta à emenda à Constituição nº 46, barra 2019, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1 altera os artigos 62 e 90 da Constituição do Estado para modificar as disposições relativas à concessão do título de cidadão honorário do Estado e da outras providências. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprova. Artigo 1º fica assegurado ao caput do artigo 62 da Constituição do Estado o seguinte inciso 39º. Artigo 62. Conceder título de cidadão honorário do Estado. Artigo 2º. O inciso 17º do caput do artigo 90 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 90, inciso 17º. Conferir com decoração e distinção honoríficas ressalvado com o disposto do inciso 39º do caput do artigo 62 desta Constituição. Artigo 3º. O caput do artigo 54 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 54. Os secretários de Estado, os dirigentes das entidades da administração indireta e os titulares dos órgãos diretamente subordinados ao governador do Estado comparecerão semestralmente sob pena de responsabilidade, no caso de ausência injustificada, às comissões permanentes da Assembleia Legislativa para prestarem pessoalmente informações sobre a gestão das respectivas secretarias, entidades e órgãos no semestre anterior, nos termos do regulamento da Assembleia Legislativa. Artigo 4º. Essa emenda da Constituição entra em vigor na data de sua publicação. Este, ao parecer, nobres colegas, em discussão, parecer. Não há quem queira discutir. Em votação, parecer. Os deputados e as deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.